Olá, todos bem? Espero que sim. Meu nome é Renato, sou professor e diretor da Escola e Pré-Vestibular Determinante, o Pré-Vestibular número 1 de Minas. Somos o primeiro lugar de medicina na UFMG em 2023 dos pré-vestibulares de Minas Gerais. Estamos aí no topo da cadeia, um pré-vestibular de alto desempenho. Começamos a partir de hoje uma sequência de dicas para você obter sucesso na prova de matemática da Enem. Prova de extrema importância para você que deseja alto desempenho. A matemática realmente exige um tipo de estudo específico, bem direcionado. Se você está se organizando para estudar duas ou três vezes por semana um volume grande de matemática, esse não é o caminho. Bem, a dica, matemática se estuda todos os dias, se organize. A gente precisa ter uma hora, uma hora e meia por dia de matemática, todos os dias um pouco, para olharmos conteúdos, assistimos uma aula, fazemos os exercícios e tiramos as dúvidas. A matemática deve ser estudada sete dias na semana, porque ela é uma matéria que você ganha raciocínio, desenvolve conhecimento e voa. Precisa de ter rotina, todo dia um pouco, de segunda a segunda, hein? Domingão também é dia. Separe aí de 10 a 15 questões diárias. Você vai desenvolver seu conhecimento e ter o resultado que você deseja no Enem. E bora lá, vamos com tudo!